Olá, a Defesa Civil alerta para condições de fortes chuvas em praticamente todo o estado de São Paulo, de quarta-feira, dia 24, até sexta-feira, dia 26. Destacamos as regiões do Vale do Ribeira e Itapeva, região metropolitana da cidade de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Porém, não podemos esquecer as demais cidades do estado, como Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Esses locais em que pede os acumulados não serem altos, podem ocorrer chuvas localizadas com grande intensidade, o que pode causar alagamentos, inundações, deslizamentos de terras e outras tragédias, principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade. Para mais orientações, acesse SP Alerta. Lá você encontra informações do que fazer antes, durante e depois de desastres naturais. Em caso de emergência, ligue imediatamente, 193 Corpo de Bombeiros e 199 a Defesa Civil do seu município. A Defesa Civil protege você.